Olá, Bipers, meu nome é Daniel Vazquez, eu sou médico-psiquiatra e hoje nós vamos para mais uma edição do Bip Testes e Homeschooling com a resolução da prova da BP de 2015 nas questões de 11 a 20. Então vamos lá. Questão número 11, pode-se afirmar que as células noradrenérgicas, letra A, aumentam o firing durante o sono REM, letra B, param durante o sono não REM, não provocam alteração durante qualquer fase do sono, aumentam o firing durante o sono REM e param durante o sono não REM, ou diminuem o firing durante o sono não REM. Então, de todos os núcleos noradrenérgicos do tronco cerebral, o locus ceruleus, que é o mais importante, ele tem a maior influência aí na regulação da vigília e do sono. Como a maior parte do sistema monominérgico, as projeções noradrenérgicas do locus ceruleus que promovem a vigília vão fazer isso ao longo da divisão ventral desse sistema de excitação, indo do assoalho do quarto ventrículo até o cérebro anterior. O firing desses neurônios em níveis extracelulares de noradrenalina são maiores na vigília e progressivamente caem no sono REM, tornando-se quase inativas durante o sono REM. Então a gente vê aqui as monaminas, né, serotonina, noradrenalina, dopamina e até mesmo a estamina, elas vão caindo ao longo do sono não REM, no sono REM elas são quase nulas, e aí elas vão entrando ciclicamente, aumentando, diminuindo ao longo dos ciclos do sono, até que no despertar elas estão em níveis maiores mesmo. Então a resposta, letra E. Diminui o firing durante o sono não REM. Questão 12. Distanciamento afetivo, uma aparente frieza emocional, uma indiferença aparente a elogios ou críticas, uma capacidade limitada para expressar sentimentos, uma preferência quase invariável por atividades solitárias, poucas atividades que produzem prazer, ausência de amigos íntimos ou de relacionamentos confidentes, e do desejo de tê-los, apresentados de forma persistente ao longo da vida, caracterizam o transtorno de personalidade do tipo A. Anancástico, B. Evitativo, C. Paranoide, D. Esquizoide ou E. Antissocial. São critérios diagnósticos para transtorno de personalidade esquizoide. Então o critério A é um padrão difuso de distanciamento das relações sociais e uma faixa restrita de expressão de emoções nos contextos interpessoais que surgem no início da vida adulta e estão presentes em vários contextos, conforme indicado por quatro ou mais. 1. Não deseja nem desfruta de relações íntimas, inclusive de ser parte de uma família. 2. Quase sempre opta por atividades solitárias. 3. Manifesta pouco ou nenhum interesse em ter experiências sexuais com outra pessoa. 4. Tem prazer em poucas atividades, por vezes em nenhuma. 5. Não tem amigos próximos ou confidentes que não sejam os familiares de primeiro grau. 6. Mostra-se diferente do elogio ou crítica de outros e demonstra a tristeza emocional de distanciamento e embotamento afetivo. 7. Não ocorre exclusivamente durante o curso de outras doenças, né? Outros transtornos psicóticos, transtornos de espectro autista, atribuível a defeitos psicológicos de substância ou de outra condição médica. Se esses critérios forem atendidos antes do surgimento da esquizofrenia, a gente acrescenta o pré-mórbido ao transtorno de personalidade, esquizoide. Para diferenciar das outras alternativas, né? Porque eu só falei da esquizoide. A gente tem algumas outras situações que podem ter características em comum. Então, primeiro a gente tem que lembrar que se o indivíduo preencher critério para vários transtornos de personalidade, ele pode ter o diagnóstico de cada um isoladamente, sem problema nenhum. Ou se ele tem traços de vários transtornos, ele pode ter um transtorno que na CID-10 a gente chama de transtorno misto de personalidade. Então, vamos lá. O isolamento social e a afetividade restrita pode acontecer no esquizóide, no esquizotípico e no paranoide. Mas esse paciente esquizóide, ele pode ser distinguido do esquizotípico, por exemplo, porque ele não tem distorções cognitivas e de percepção. E também do paranoide, porque justamente ele não tem essa ideação paranoide e desconfiança que é típica desse outro transtorno. O isolamento social do esquizóide, ele também pode ser diferenciado da personalidade evitativa, né? Porque no caso da evitativa, ele tem um medo de sentir-se envergonhado ou inadequado e uma excessiva antecipação de rejeição, coisa que não acontece no esquizóide. Ele até prefere ficar rejeitado e isolado. As pessoas com transtorno de personalidade esquizóide, por sua vez, têm um distanciamento mais difuso, né? E eles têm esse desejo limitado de intimidade social. Eles querem ficar sozinhos, eles não querem galera. Os indivíduos com transtorno de personalidade anancástica, né? Ou obsessivo-compulsiva, também pode ter um aparente distanciamento social, que se origina da devoção ao trabalho, e às vezes eles têm um desconforto com as emoções. Mas eles, de fato, eles têm essa capacidade de intimidade, eles só não conseguem muitas vezes expressar. E os indivíduos que são solitários, né? Podem ter alguns traços que parecem ser esquizóides, mas que a gente só pode fechar diagnóstico, lembrando, se não for mal adaptativo, inflexível e causar sofrimento, não é um transtorno mental. É só um sintoma de alguma coisa, é só um traço. Então a letra D, tipo esquizóide. Questão 13. O paciente de 55 anos começa a comportar-se de maneira impulsiva. No início da doença, as funções cognitivas mantêm-se preservadas. Ao contrário do tempo, o comportamento começa a ficar mais desinibido, e ele vai ficando cada vez mais agressivo, ocorrendo uma verdadeira mudança no seu jeito de ser. Isso é comum em pacientes com demência de Alzheimer, demência com corpúsculos de Levy, demência na doença de Parkinson, demência de PIC ou pseudodemência depressiva. A demência frontotemporal, que inclui a doença de PIC, caracteriza-se por idade de início mais precoce do que o Alzheimer, uma disfunção executiva, déficit de atenção, perda de insight, uma afasia e alterações de personalidade, que geralmente cursam com uma extroversão aumentada, com uma preservação relativa de memória e de funções visoespaciais. As pessoas com DFT podem exibir uma exuberância infantil, às vezes catastróficas a coisas que acontecem triviais, uma consciência social diminuída, uma desinibição, distratibilidade, afasia, perseveração, fissura por carboidratos e sinais de liberação do lobo frontal, e uma resposta mais pobre a inibidores da colinesterase do que os pacientes com doença de Alzheimer. Foram desenvolvidos alguns critérios de consenso para o diagnóstico de DFT, que são início insidioso e progressão gradual, declínio precoce na conduta social e interpessoal, prejuízo prematuro na regulação da conduta pessoal, embotamento emocional precoce e perda prematura de insight. Então, a resposta correta seria demência de PIC, que é um tipo de demência pronto-temporal. Questão 14. Sobre a avaliação do afeto do paciente no exame do estado mental. Pode-se afirmar que o afeto nunca é incongruente com o humor? O paciente com embotamento afetivo encontra-se com uma expressão teoria euférica. O afeto pode ser descrito como uma emoção constante. O afeto pode ser hostil, evasivo, atencioso ou amigável. E é possível descrever o afeto como normal, constrito ou embotado ao plano. Então, vamos lá. O humor, para diferenciar do afeto, ele geralmente é o estado emocional interno e continuado do paciente. Então, a letra C, que fala que o afeto é uma emoção constante, na verdade, não, isso é o humor. Ele é mais constante que o afeto. O afeto é a expressão do humor, ou o que o humor do paciente parece ser para o médico. E pode ser descrito com alguns elementos, a qualidade desse afeto, a quantidade desse afeto, a variação dele, a adequação dele e a congruência. Os termos mais usados para descrever a qualidade, por exemplo, o tom do afeto de um paciente, inclui disfórico, feliz, eutímico, irritável, irritado, agitado, choroso, soluçante, embotado, enfim. Pode variar realmente entre plano, normal ou lábio. E o embotamento afetivo é um termo que a gente usa para o afeto que é muito restrito, que a gente vê em alguns pacientes com inscisfrenia, por exemplo. Então, a letra B está incorreta também, porque a letra B fala que o paciente com embotamento está ansioso e eufórico. Não. O afeto também pode ser congruente ou incongruente com o humor, com o conteúdo do pensamento do paciente também. O paciente pode relatar se sentir deprimido ou descrever um tema depressivo, mas fazer-o sorrindo, rindo, ou nenhuma sugestão de tristeza. Então, a letra A, que fala que o afeto nunca é incongruente com o humor, geralmente, questões que aparecem nunca, sempre, invariavelmente, são alternativas que estão erradas, salvo raras exceções. E a alternativa D, ela cita formas de descrever o comportamento, a atitude e postura do paciente, e não o afeto. Então, a gente vê aqui, o afeto pode ser hostil, evasivo, atencioso ou amigável. Não, isso é o comportamento da pessoa, e não o afeto. Então, a correta seria a letra E, que é possível descrever o afeto como normal, constrito e embotado ao plano. Questão 15. Mulher de 30 anos, numa união estável, com vida sexual ativa, procurou ginecologista com o pedido de iniciar a utilização de contraceptivo oral, uma vez que ela e o seu parceiro não desejavam mais utilizar preservativos. Ela tem uma história prévia de uso de contraceptivos orais, sem efeitos colaterais ou falhas de contracepção, durante uma relação estável prévia. Então, ela já tinha usado anticoncepcional e tudo certo. O ginecologista prescreveu o contraceptivo com baixas concentrações de etnioestradiol em dose padrão. Por permanecer eutímica há muito tempo e não querer expor a doença psiquiátrica, ela omitiu para o ginecologista que realizava tratamento psiquiátrico para transtorno bipolar, bem como omitiu que o tratamento consistia em carbamazepina na dose de 1.200mg dia, como estabilizador de humor. Da mesma forma, numa consulta de retorno, ela não contou ao psiquiatra que começou a utilizar o contraceptivo oral. E nessa consulta, o psiquiatra ainda associou a ketiapina na dose de 25mg por dia, uma vez que tinha uma insônia inicial aí com ansiedade, sem nenhuma alteração de humor. Alguns meses depois, a paciente retornou ao ginecologista com relato de amenorreia. A causa mais provável dessa amenorreia seria... Ah, gravidez? A ketiapina é um indutor de enzima que metaboliza o etinostradiol e acelerou a metabolização dele, que causou falha de eficácia contraceptiva. B, hiperprolactinemia por conta dos receptores dopaminérgicos D2 que estão antagonizados na via túber infundibular pela ketiapina. Letra C, a paciente entrou precocemente em menopausa por falência prematura dos ovários devido à síndrome do X frágil até então não diagnosticada. D, gravidez? A paciente tinha uma variação genética que a fazia metabolizar o contraceptivo oral de forma mais rápida, que é a média da população, e isso impediu a obtenção de níveis plasmáticos que proporcionassem uma eficácia contraceptiva. E, letra E, a paciente, por conta de um agravamento do transtorno bipolar, entrou em quadro maníaco e por problemas de concentração não usou o contraceptivo nas doses prescritas. Bom, vamos pensar, né? A cabamazepina, ela é metabolizada quase que totalmente pela enzima 3A4 e ela induz o metabolismo dessa mesma enzima. Então, ela induz o metabolismo de muitos medicamentos, inclusive o seu próprio. E nesses medicamentos induzidos, aí, o metabolismo induzido pela cabamazepina inclui esteroides anticoncepcionais, tricíclicos, sertralina, benzo, bloqueador de canal de cálcio. E essa interação, ela reduz os níveis séricos desses medicamentos e reduz em sua eficácia. Então, a causa mais provável dessa menorréia é gravidez, né? A cabamazepina é um indutor de enzima que metaboliza o anticoncepcional e acelerou a metabolização desse componente e causou a falha da eficácia. Por que que não é as outras? Bom, a hiperprolactinemia causada pelo bloqueio dos receptores D2 da via tubulim fundibular seria possível se a gente estivesse usando um antipsicótico com uma afinidade muito alta por D2 e numa dose alta. Aqui, a pina estava em dose de 25 miligramas por dia e ela não tem uma afinidade tão grande assim por antagonismo D2, só em doses muito mais altas, né? Ela consegue fazer isso. Então, a gente não tem nessa dose o suficiente para fazer uma hiperprolactinemia. Letra C. Ela entrou em menopausa por falência prematura dos ovários devido à síndrome do X frágil. Ela não tem nenhum... não cita nada que seja relacionado à síndrome do X frágil nesse caso. Letra D. Gravidez. Realmente, pode ser gravidez. Ela tinha uma variação genética que metabolizava o contraceptivo oral de forma mais rápida. Não, porque antigamente ela tinha tomado o contraceptivo sem efeito colateral e nenhuma falha de contracepção. Isso poderia ser real se não tivesse esse histórico do relacionamento anterior. E letra E. A paciente que por conta do agravamento do seu transtorno bipolar entrou no quadro maníaco. Não, né? Ela estava com um pouco mais de ansiedade, uma insônia, mas nada que fosse um quadro maníaco e está escrito lá sem evidenciar alterações de humor. Então, não é nenhuma dessas. Questão 16. Uma economista de 67 anos, ocupante de um alto cargo numa empresa cujo desempenho intelectual tinha sido satisfatório ao longo da vida profissional, passou a apresentar dificuldades para encontrar palavras adequadas para exprimir o raciocínio, problema que passou a causar longas pausas no seu discurso. Aquele discurso é... Então... Que vai dando aquela aflição nas pessoas. Muitas vezes, ao não encontrar a palavra adequada ou um sinônimo satisfatório, perdia-se em ter diversões de difícil compreensão. Então, para não ficar fazendo... Ela começava a falar sem parar até achar aquilo e ficava uma coisa completamente sem sentido. Paralelamente, passou a apresentar ansiedade, indecisão, emagrecimento e ter explosões de ira mais frequente do que já era característico, uma vez que sua baixa tolerância a frustrações e dificuldade no trato com subordinado sempre foi notória. O quadro evoluiu para uma perda progressiva do juízo crítico, com tomada de decisões contraditórias que conduziram a empresa a uma rápida deterioração dos resultados. Também negava a realidade com insistência em medidas equivocadas e desinibição, que levou a tomar decisões antagônicas, explicadas com discurso incompreensível, com atitude arrogante e respostas grosseiras aos interlocutores quando questionada por vezes em público. A hipótese diagnóstica mais provável é demência na doença de Alzheimer, doença de Cléutis-Feld-Jakob, demência com corpúsculos de Levy, demência vascular ou demência frontotemporal. Então vamos lá, amnese e outros sintomas cognitivos podem estar presentes desde o início na demência tipo Alzheimer, embora o insight reduzido em relação à perda de memória seja comum. A atenção visual diminuída é considerada às vezes um fator chave no prejuízo cognitivo. E os sintomas não cognitivos também são referidos como manifestações comportamentais e psicológicas de demência. Comportamento social e sexual desinibido, agressividade e risos ou lágrimas inadequadas são comuns. Então se a gente comparar aqui os tipos de demência, a gente tem a doença de Alzheimer, que representa 50% a 80% de todos os casos de demência, ela tem um início gradual e progressivo e vai ter perda de memória, especialmente para nomes e eventos, déficit de linguagem, esquecimento rápido, prejuízo de habilidades visuospaciais, marcha normal e exame neurológico precoce normal, perturbações afetivas posteriores e sintomas comportamentais como agressão. Na patologia ou imagem, a gente vê atrofia generalizada, especialmente na região medial temporal, placas beta-amiloides e os emaranhados neurofibrilares. A vascular, com início abrupto ou gradual, sinais neurológicos focais, sinais de doença vascular, na hipertensão, enfim, aterosclerose, enfim, vai ter um monte de coisa. Derrames, a gente vai ver na imagem ou na patologia, infartos lacunários, lesões de substância branca, vulnerável ao evento cardiovascular. Corpúsculos de Levy, que são 10 a 25%. Início insidioso, progressivo, com flutuações. Vai ter cognição flutuante, alucinações visuais, sensibilidade a neuroalépticos, marcha festinante ou embaralhada, tônus aumentado, tremores e quedas. E na imagem, a gente vai ver a atrofia generalizada e os corpúsculos de Levy no córtex e no mesmo encéfalo. E a fronto temporal, que representa 10 a 15%, também vai ter um início insidioso, tipicamente entre 50 e 60 anos, uma progressão rápida, que vai cursar com desinibição, comportamento socialmente inapropriado, julgamento empobrecido, apatia e motivação reduzida, e uma função executiva pobre. E vai cursar com atrofia frontal e temporal e células de pique, corpos de pique no córtex. Então, esse quadro dessa paciente, é muito mais provável que seja uma demência na doença de Alzheimer. Ela tem 67 anos, ocupa um alto cargo na empresa, até então funcionou bem, apesar de ter tido um humor difícil, um comportamento difícil ao longo da vida, ela é meio grossa, enfim, mas ela não percebia que tinha essa deterioração cognitiva acontecendo. Questão 17. Em relação à evolução clínica da demência do tipo Alzheimer, a alternativa que não apresenta um parâmetro de neuroimagem compatível com os diferentes estágios clínicos é atrofia de múltiplos sistemas, atrofia cortical, alterações hipocampais, alterações temporomesiais ou alterações de áreas corticais associativas. Vamos lá. Dela Corte e colaboradores em 99 demonstraram uma sequência temporal e espacial de degeneração neurofibrilar na doença de Alzheimer. Ela acontece assim. Primeiro vai ter alteração na área transentorrinal, depois na área entorrinal, depois no hipocampo, no córtex temporal anterior inferior e médio, nas zonas de associação polimodais, nas unimodais e nas motoras ou sensoriais primárias. E, por último, todas as zonas neocorticais restantes. Foi relatado que os volumes do hipocampo, giro para hipocampal, giro fusiforme giros temporais em fórtex são menores em pacientes com doença de Alzheimer do que em controles saudáveis. Então, a única que a gente não tem nos diferentes estágios clínicos seria a atrofia de múltiplos sistemas. Questão 18. Na perícia psiquiátrica, o interesse do periciado deve ser levado em conta na elaboração do relatório pericial. Considerando esse aspecto, é correto afirmar que... Então, ele quer saber... A gente tem que levar em conta quando faz uma perícia sobre qual é o motivo dessa perícia, qual é o interesse daquela pessoa. Se ela tem o interesse em voltar a trabalhar, em não voltar a trabalhar, em ser preso, em não ser preso, enfim, dependendo do tipo de perícia. Então, com isso, é correto afirmar que... A. Na simulação, o periciado costuma estar muito atento ao desempenho do perito. B. Na dissimulação, o indivíduo alega perturbações graves para evitar o retorno ao trabalho. Letra C. No transtorno dissociativo, há uma produção inconsciente ou psicológicos falsos motivada por incentivos externos. Na simulação, há produção inconsciente de sintomas físicos ou psicológicos falsos motivadas por incentivos externos. E no transtorno factício, há produção inconsciente de sintomas físicos ou psicológicos falsos motivados por incentivos externos. Então, vamos lá. Primeiro, a dissimulação. O que é dissimulação? Simulação é quando você finge que tem alguma coisa. A dissimulação é o contrário. Eu vou fingir que não tenho alguma coisa. Então, é a tentativa de ocultar ou minimizar sintomas ou transtornos simulando que eu não tenho sintomas. Então, a pessoa, por exemplo, vai com febre e a pessoa, antes de entrar na consulta, ela estava passando gelo na testa ou debaixo do braço para, no momento, não pegar. Então, ela vai privar o perito de informações subjetivas sobre o estado psíquico. Então, a letra B está incorreta. Porque a letra B fala que a pessoa alega perturbações graves para evitar o retorno. Não. Ela alega não ter nada para voltar ao trabalho. A dissociação é um mecanismo de defesa inconsciente que envolve a segregação de qualquer grupo de processos mentais ou comportamentais do resto da atividade psíquica da pessoa. Então, vai interromper uma ou mais funções mentais, dependendo do grau, mas memória, identidade, percepção, consciência, comportamento motor, inclusive dor. Os sinais e sintomas costumam ser causados por trauma psicológico. A letra C, então, está incorreta. Que diz que existe uma produção inconsciente dos sintomas físicos ou psicológicos falsos motivada por incentivos externos. Não são falsos, né? Simular é, por definição, fazer parecer real. O que, por si só, não é. Então, a simulação é uma tentativa de controlar o examinador, que é um procedimento que visa criar conscientemente um conjunto de sinais e sintomas que convença o médico de uma situação que o periciado gostaria que fosse real. Então, a letra D está incorreta, que ela diz que na simulação tem uma produção inconsciente de sintomas. Mas não, ela é consciente. E pacientes com transtorno factício, eles simulam, induzem ou agravam a doença para receber atenção médica, independentemente de estar ou não doentes. Então, tanto no factício quanto na simulação, a produção de sintomas, ela está sob o controle voluntário consciente da pessoa. E aqui está dizendo que a produção é inconsciente na letra E. Então, sobrou a letra A, né? Que na simulação, o periciado costuma estar muito mais atento, muito atento ao perito. Claro, porque depende do que o perito está fazendo, eu vou por um caminho ou por outro para poder convencê-lo do que eu quero convencer. 19. A inteligência, os processos mentais que criam, organizam e utilizam adaptativamente os conceitos e os raciocínios não são inatos e desenvolvem-se ao longo da vida. Em relação ao desenvolvimento da cognição, segundo o Jean Piaget, uma criança que está começando a brincar de faz de conta e passa a utilizar imagens mentais e simbólicas, está entrando no período letra A, operatório concreto, B, operatório formal, C, sensório motor, D, pré-operatório ou E, operatório simbólico. Então vamos lá. O Piaget distinguiu quatro grandes períodos no desenvolvimento da cognição que são relacionados ao desenvolvimento da afetividade e da socialização da criança. Então o primeiro seria sensório motor, que vai até os dois anos mais ou menos, que os bebês começam a aprender por observação sensorial e começam a adquirir controle das funções motoras por atividades, explorando e manipulando o ambiente. Vai fuçar em tudo, vai mexer em tudo, vai testar limites, vai fazer tudo isso. O estágio dois seria o estágio da inteligência simbólica ou pré-operatória, que vai até os sete... ...símbolos e a linguagem de forma mais ampla do que no anterior. O pensamento e o raciocínio são intuitivos e é possível aprender sem usar o raciocínio. Elas não conseguem pensar muito de uma forma lógica ou dedutiva e os conceitos são primitivos. Elas até dão nomes aos objetos, mas não a classe de objetos. E aí vem o estágio três, da inteligência operatória concreta, que vai até os 11, 12 anos. Nesse período, sim, elas operam e agem no mundo concreto, real e percebido. Então, o pensamento egocêntrico, ele começa a ser substituído pelo pensamento operatório, que envolve lidar com várias informações que são externas à criança. Então, ela agora consegue, por exemplo, assistir uma cena de injustiça e achar aquilo injusto. Ela consegue enxergar as coisas pela perspectiva de outra pessoa. E no quatro, estágio da inteligência formal, que é a partir dos 12 anos. E aí, sim, o pensamento já consegue operar de forma formal, lógica, sistemática, simbólica. A pessoa consegue pensar de forma abstrata, dedutiva, definir conceitos, surgir habilidades para lidar com permutações e combinações. As pessoas conseguem entender esse conceito de probabilidade, relações e hipóteses para explicar algum dado e evento, uso mais complexo de linguagem, segue regra formal da lógica, é mais correto do ponto de vista gramatical, claro, desde que tenha sido educado para tal. E o pensamento é demonstrado pelo interesse por uma variedade de questões, às vezes filosóficas, religiosas, éticas, políticas, que são mais complexas do ponto de vista cognitivo. Na fase pré-operatória, o que domina é a representação simbólica. Então, isso vai possibilitar o desenvolvimento da função simbólica, que é a principal aquisição desse período. Para o Piaget, essa passagem da inteligência sensório-motora, que é a primeira, para a inteligência representativa, se realiza pela imitação. As crianças vão reproduzir um modelo. E no estágio sensório-motor, a imitação só vai se interiorizar no sexto subestágio, que ele dividiu em vários subestágios. No sexto subestágio, a criança consegue praticar, faz de conta, agir como C, por imitação deferida, imitação interiorizada. E as imagens, com essa imitação, elas vão se elaborando e vão substituindo os objetos dados à percepção. Então, o significante acaba se dissociando do significado e torna possível a elaboração do pensamento representativo. Então, essa criança, ela está entrando no período pré-operatório. Ela está entrando no período pré-operatório. Ela não está no período pré-operatório, ela ainda está no sensório-motor. Mas, essa questão, muita gente colocou o sensório-motor, mas ela não está no período sensório-motor. A questão não quer saber onde ela está, ela quer saber onde ela está entrando no período pré-operatório, que a gente, voltando aqui, é o segundo período. Então, ela já está começando a observar, explorar, etc., e ter íngulos. Ela começa a brincar de faz de conta. Então, ela está começando a entrar no pré-operatório. Questão 20. Os chamados transtornos do espectro autista são designados na CID-10 como transtornos específicos do desenvolvimento, funcionamento social com início na infância e adolescência, mistos de condutas e emoções, invasivos do desenvolvimento ou movimento estereotipado. Então, vamos lá, a gente tem os códigos da CID-10 aí. De F80 até F83, a gente vai ter os transtornos específicos do desenvolvimento, que não está falando nada de autismo. A letra A está incorreta, então, que é o transtorno específico do desenvolvimento da fala, da linguagem, de habilidades escolares, desenvolvimento motor e mistos. O F84, que vai cumprir os transtornos globais do desenvolvimento ou os transtornos invasivos do desenvolvimento, autismo infantil, autismo atípico, síndrome de Hatch, outro transtorno desintegrativo da infância, transtornos com hipersenesia associada a retardo mental e movimentos estereotipados, síndrome de Asperger, outros transtornos globais do desenvolvimento e transtornos globais do desenvolvimento não especificados. O CID F92 representa os transtornos mistos de conduta e das emoções e não tem nada a ver com os transtornos do espectro autista. E o F94, que é o transtorno de funcionamento social com início especificamente durante a infância e a adolescência, então a letra B não é do espectro autista, é outra categoria, e o F98.4 fala de estereotipias motoras, que a letra E está incorreta, o movimento estereotipado. Então, o que... a gente tem... E com isso, eu quis colocar aqui também como está a CID11, porque a CID11 mudou um pouco. Então, todos os diagnósticos psiquiátricos na CID11 começam com 6. Isso facilita a gente não precisar decorar os 6, que dificulta muito. Então, a gente pode sempre A02.0, A02.1 e assim vai. E aí, o espectro autista é parecido à definição com a do DSM. Então, são déficits na habilidade de iniciar, sustentar a interação social recíproca e comunicação social, padrões de comportamento restrito, repetitivo e inflexível, interesse ou atividade que são claramente atípico ou excessivo para a idade e pelo contexto sociocultural. O início do transtorno ocorre durante o período de desenvolvimento, na primeira infância, geralmente, mas pode se tornar... não se tornar plenamente manifesto até mais tarde, quando as demandas sociais acabam excedendo a capacidade limitada daquela criança. Os déficits têm que ser graves suficientemente para causar prejuízo social, familiar, educacional, ocupacional ou em outras áreas importantes do funcionamento e são geralmente uma característica invasiva do funcionamento do indivíduo, observável em todos os ambientes, embora, claro, pode variar de acordo com o contexto social, educacional, enfim. E aí, eles classificam 6 a 0 2.0 é espectro autista sem perturbação do desenvolvimento intelectual e com prejuízo leve ou ausente de linguagem funcional. Então, a pessoa fala normalmente. O 6 a 0 2.1 ele tem perturbação do desenvolvimento intelectual e a linguagem funcional está presente ou tem um prejuízo leve. O 6 a 0 2.2 ele não tem perturbação intelectual mas ele tem um prejuízo de linguagem funcional. O a 0 2.3 ele vai ter o desenvolvimento intelectual prejudicado e a linguagem prejudicada. E o a 0 2.5 ele vai ter desenvolvimento intelectual e não vai ter linguagem funcional. ele não tem linguagem. O a 0 2.y são outros transtornos do espectro autista. Isso é interessante no CID-11 porque ele é uma classificação não é estável. Ela é uma classificação modificável ao longo do tempo. Então, tudo que é ponto y é o penúltimo e ponto z é o último. Mas até lá você pode ter qualquer outra numeração do 1 até 1.506 e mesmo assim você vai ter a classificação y e z você não fica limitado a letra ou a número de 0 a 10 enfim tentar encaixar as doenças em alguma coisa. Mas no CID-10 elas são transtornos invasivos do desenvolvimento em alguns lugares como pervasivos que é uma palavra dos ou globais do desenvolvimento. E é isso que eu tinha para falar para vocês. Semana que vem não, daqui 15 dias a gente volta com mais 10 questões da prova da BEP de 2015. Espero que tenha sido proveitoso. um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.